Vai putinha, vem putinha, no beco da 17 vou tacar sem famizinha Vai putinha, vem putinha, vai putinha, vem putinha No beco da 17 vou tacar sem famizinha Vai putinha, vem putinha, vai putinha, vem putinha No beco da 17 vou tacar sem famizinha DJ Wizard, um pro show dessa...